...dores de São João de Meriti. Aposentados e pensionistas estão com salários atrasados há vários meses. As dívidas só aumentam e muitos não têm mais o que comer em casa. Isabelle Saleme, conta. Rodou. É com os olhos marejados e com dor no coração que esse senhor tem que negar os pedidos do filho, de 5 anos. Eu cheguei de casa e o pai trouxe alguma coisa pra mim? Eu não trouxe nada, filho. Eu não tenho dinheiro. E não tem mesmo. Seu Wilson tem 58 anos e está desempregado. A esposa dele é pensionista da prefeitura de São João de Meriti, mas está sem receber. Com problemas de saúde, ela mal consegue sair de casa. Minha esposa é doente, precisando de remédio, precisando de médico e não tem. Dívida pra pagar e cadê o pagamento? O pagamento de pouco mais de mil reais está atrasado há cerca de quatro meses e não tem previsão pra chegar. Já as contas, essas se acumulam. Só o aluguel está com dois meses de atraso. Falta dinheiro até pra comprar alimentos. Um gerente do mercado, lá em São João, ele fez no cartão dele uma comprinha pra mim de 50 reais. Feijão, arroz, essas coisas. Agradeci muito a ele, entendeu? Porque se fosse isso, eu não tinha nada dentro de casa. Não tinha nada pra comer. A situação é a mesma de outros pensionistas. Já os aposentados estão até com seis meses de salários atrasados. Isso porque desde setembro os vencimentos não são pagos. E a prefeitura ainda deve sete de nove parcelas de um acordo firmado para quitar outros três meses de salários. Os pagamentos ainda estão sendo feitos por grupos. Só na educação são mais de 5 mil aposentados. Sem previsão de quando vão receber os vencimentos, muitos dependem de ajuda. Nós estamos arrecadando alimentos pra que eles não passem o Natal sem nada, né? O sindicato está recebendo doações para distribuir pra quem mais precisa. Depois de mais de 30 anos de magistério, essas professoras se sentem humilhadas. As contas estão em atraso e falta dinheiro até pros remédios. Quando a gente chega a receber o salário, o salário não dá pra mais nada, porque além de ter que pagar duas, três contas, a gente paga juros altíssimos. Estão sobrevivendo com a ajuda de terceiros. E isso é uma tremenda vergonha e humilhação pra quem trabalhou uma vida inteira, se dedicou uma vida inteira. O grupo fez uma pequena e silenciosa manifestação em frente à sede municipal. As aposentadas estavam com cartazes e uma delas usou até uma fantasia para representar o que está passando. O prefeito de São João está matando os aposentados, matando de desespero, estamos endividados. O nosso endividamento cada vez aumenta mais. As cobranças da caixa dos nossos empréstimos chegam. Ora, nós trabalhamos a vida inteira, né? Trabalhamos muitos anos aqui. Então, a gente não pode se ver nessa situação. Tem que haver respeito pelo trabalhador, respeito pelos aposentados. Aposentados.